Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou passando por aqui rapidamente para lembrar vocês do nosso encontro neste sábado, dia 26, para o Café com Epicuro, um filósofo do período helenístico. Ele não é tão conhecido assim como os nomes de Sócrates, Platão, Aristóteles, conhecido do grande público, mas ele tem uma importância muito forte para discutir alguns assuntos como a vida feliz. Num período onde a Grécia tinha perdido o que era muito caro aos gregos, que é a autonomia, justamente pela invasão, primeiro dos macedonos e depois dos romanos. Então Epicuro se retira para um jardim, é considerado depois o jardim de Epicuro, e ali reúne as pessoas que querem filosofar diante da sua filosofia. Então não percam dia 26, das 10 às 11 e meia, para uma filosofia com este importante filósofo, Epicuro. Aqui embaixo está o número do WhatsApp para as inscrições. Entre em contato comigo e nos encontraremos neste sábado. Até breve. Tchau.